Música Como os niggas no meu deck, deck, deck Niggas sou o personagem bichis Tanto o chopp foi feito como os niggas Mesmo aqui e agora, niggas vesti Tá no chopp, nem my long time Muitas ideias eram os que arrugam Não me meto com esses vossos gás Eu venho de baixo, não quero mais Cheio de pancada, tiroteio de quedas Eles só diziam por estais da merda Mas eu disse que eu creio, niggas sem profito Pelo pipo, pelo godo, até pelo crist Menino fucking battles Dizem só do gueto, mas posaram na pared Perguntou teu niggas, que trisimo niggas É quem criou essa esquina do peco Eu me lixo preso a ser a bar I'm gonna get down, say I didn't fall around O meu esforço nunca foi em vão Nigga é da cidade com o espírito do gueto Tão muito longe e tu não chegas perto Pra mim é tua inveja, não tocas o meu estrete O que tentas fazer amada, nigga Eu te digo fazes há muito tempo Mas que sonho é esse? Porque nigga eu sonhei quando eu era puto Contigo brada e eu não entro, enche voo Não perco o meu time com o X, não discuto Nessa cena agora nigga eu vou expulso C'est une histoire de cou qui nous a soudés Nessez pas mon coup, tu finiras de noyer Vous voyez combien de fois on est soudés Appelle-moi pirate, on a vu que je l'ai coulé Rangez vos tasses, c'est la loi de la zingle Ton coup de reine finit par noyer La mienne brille, me ramène que des trophées Vous finissez tous pas m'apprécier J'ai bougé le rap à l'époque des craques Je n'ai pas le temps, j'en perds C'est la rue qui m'a formé Caractère dur au mic Je plante, que des tons, des soins Je suis fou, tu déconnes, j'te cogne Merde, j'ai la dalle J'ai bouffé le micro, j'ai trouvé la musique A ce fond de ma peau J'en ai peur de rien C'est le bon Dieu, je vais louer J'ai armé mon flow, je suis tatoué Ne cherche pas mon garland, je suis cagoulé Tu verras combien de fois mon crô, il est bien soudé Bien soudé, très bien soudé Young T, what present? The life is a proof Enquanto tu dormes, eu sempre na rua arrastar A vida é difícil, pa' andar eu não paro Porquê que tu falas, maninho? No canto eu não paro Porque essa guita tá sendo difícil de ter Lutar é tão fácil Pra ter o sucesso é preciso pa' andar Tô sempre a andar Quero uma vida de luxo Por isso eu não paro Estou sempre a tentar E as ruas me chamam de bruxo Porque eu passo a vida a deixar os meus rastos Faça como eu Estou sempre nas ruas Mão nigga pa' andar Pra ver se um dia eu mudo de vida Estou sempre na rua a tentar The body will bless And I'm doing my business The body will bless The body will bless And I'm doing my business And I'm doing my business Aguita que eu quero Na hora de essa força Eu quero avançar Aguita que eu quero Na hora de essa força E eu quero avançar Rap, rap E eu quero avançar E eu quero avançar E eu quero avançar